A minha mãe tem 93 anos, está cega, está surda, é um farrapinho que o menor sopro leva e no entanto lembra-se do peso com que os seis filhos nasceram, das peripécias de cada parte, dos primeiros dentes, do momento em que começaram a falar, a andar, a tudo o resto, doenças, operações ao apêndice, gracinhas, e dá-me ideia que os considera ainda hoje como as crianças que foram, mascaradas de adultos. Ontem, ao despedir-me dela, beijei-a e a reação foi, isso é maneira de se dar um beijo, seguida de um beijo como deve ser, se fazes favor, e lá lhe pus na bochecha um beijo como deve ser, e tinha razão, porque me limitara a acoçar-lhe a testa com a boca, várias vezes já ouvi perguntar aos meus irmãos, não sabes dar um beijo como deve ser, de pé, minúscula, mirando as sombras que agora somos para ela e que mesmo assim consegue avaliar, estás mais gordo, estás mais magro, com uma exatidão infalível. Passa connosco jantares de quinta-feira em silêncio, o Pedro grita-lhe na orelha as poucas coisas que lhe dizemos, vive, sem uma queixa, numa solidão absoluta. O que é que faz o dia todo? Penso, às voltas com recordações, memórias.